Música Pra você ligado na Globo, estamos chegando a Arena do Corinthians Em campo, Corinthians e Palmeiras Bola rolando pra você ligado na Globo A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar Porque deve ser pra mexer com todo mundo O Jean prendeu, brigou, disputou Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto Zé Roberto Aí tem que tomar cuidado Camacho Jadson Pernil ralado, cachorro tamanduá, vestruz marrento, joque de porco A dupla Crê e Tino É, é o povo das videocassetadas do Faustão Logo depois do futebol Camacho Camacho consegue Se ajeitar ali e fica com a bola Dá até pra bater pro gol Bateu pro gol Bateu pra frente, a bola tá em jogo Viu bem Tenta armar um contra-golpe Bola pra dentro da área, o corte foi feito Fim do primeiro tempo Continua 0x0 Ô Caio, jogo mais pro Gaciba do que pra você, hein Caio Fala a verdade Não, é mesmo, muito faltoso, de muita marcação, né O sistema de, os volantes trabalhando bem no jogo Tá faltando um pouco de criatividade no jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Camacho Bateu pro gol Camacho Camacho Felipe Melo Camacho Tenta levar a bola Trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol Se movimentou E mandou para a rede E esse, né, Kleber, é o risco de fazer A linha de impedimento Você tem que ter primeiro um entrosamento muito grande Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro É o time do gol É o time do gol Vamos jogar com a raça e do coração É o time do gol É o time do gol Vamos jogar com a raça e do coração Nossa senhora É, mano Não sei se teve intenção, mas que pegou, pegou Fez a defesa sem dificuldade O Jean Botou na frente E o lance individual, claro Sempre uma opção boa Agora ele Se emocionou Era dominar e botar para frente E ele foi e perdeu a chance Planeta dos macacos A origem Hoje no cinema Especial Vai com tudo para o campo de ataque Jean William Jean Jadson Ele não fez falta não É o time do gol É o time do gol É o time do gol Ela vai fazer o gol É o time do gol É o time do gol É o time do gol Agora apertou E tocou a bola para fora Vamos jogar com a raça e do coração É o time do gol Toda a ponta direita Ofensiva para ele jogar O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Zé Roberto. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Jean. Zé Roberto. E o árbitro apita. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. Legenda por Sônia Ruberti